Fala galera, aqui é o Seiko Ego, tem mais um vídeo aqui do canal Dedeco de Penalty War, série que vocês estão amando. Enfim, rapaziada. Esse episódio tá muito legal. Esse episódio, a gente começou agora, como é que vai tá muito legal? Como é que tu sabe que vai ficar legal? Sei lá, a gente tenta. Não, a gente não acha que ele pensa no futuro, pô, tem que ser assim. Então, enfim, meta de like, Gustavo? 10 mil likes. 10 mil likes? 10 mil likes. Se inscreva no canal Dedeco, se inscreva também na descrição do canal do Gustavo. Se inscreva no meu TikTok, no meu Instagram, no Instagram dele e dele. E no último episódio, meu tio, graças a Deus, saiu da boca do Gustavo, boca de valão. E o... Boca de vala. Boca de vala. Eu, de formiga. É, isso aí. Ai, roda o dado. Ai, você tava onde? Tava ali, ó. Duas rodadas sem jogar, né, filho? Só vê e jogar agora, né? Não tem uma. E vê se vai. Mas, irmão, se tu tirar um já era? É, rapaziada. Não tirar um, falou. Um. Não, não, sem mentira. Falei. Cara, é muitas amas, né? Não, falei pra mudar o dado. É muitas amas, né? Não, falei pra mudar o dado. Falei pra mudar o dado. Falei, não. Ah, eu conversei, velho. Falei pra mudar o dado. Não, não. Falei pra mudar o dado. Não, não. Que o dado não vai sair de um. Ó, não vai... Ah lá. Apertei de novo, ele fica no um. Ah lá, olha isso. Não sai do um. Não sai várias vezes, ó. Não sai. Sai, sai, sai sim. Não vou aceitar. Não vou aceitar, não vou aceitar. Todo respiro, não vou aceitar. Aqui, cara. Ó. Ó. Aí, não. Dois, três, cinco. Três. Para o que é suor. Para o que é suor. Para o que é suor que se liga. Olha isso. Ó. Ó. Para o tempo, ó. Olha lá. Ele vai voltar para o outro. Ó. Três. Três. Dois. Três. Três. Para. Aceita, aceita, irmão. Não, não. Aceita. Eu me ferrei a série toda, irmão. Não, não. Eu me ferrei a série toda. Aceita. Não, não. Não tem como mudar. Aceita, irmão. Aceita, irmão. Aceita, irmão. Falei pra mudar o dado. Aceita. Você saiu do milho e voltou pro Benfica, vai. Falei pra mudar o dado. Falei pra mudar o dado. Vai, vai, Armani. Sou mais você. Sou mais você. David. David. Estou torcendo pra você, moleque. Eu também estou. Estou torcendo. Bora. Reage. Reage, David. Bora, David. Reage. Caraca, entrou. Entrou. Essa bola entrou. Entrou essa bola. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. O que é isso, cara? O que é isso, tá sem reação, mano? Morreu? Morreu. Só eu tô suave aqui, gente. Tô abrindo a Deus. Conversa. Reage, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. David, David, David. Oh, lê, lê. Oh, lá, lá. O David vem aí. E o bicho vai pegar. Oh, lê, lê. Oh, lá, lá. O David vem aí. E o bicho vai pegar. O quê? Oh, lê, lê. O quê? Oh, lá, lá. O David vem aí. E o bicho vai pegar. Oh, lê, lê. Oh, lá, lá. O David vem aí. E o bicho vai pegar. Oh, lê, lê. Oh, lê, lê. Oh, lá, lá. E o bicho vai pegar. Tá bom. Oh, lê, 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 lê. Eu já concentrado. O David vem aí. E o bicho vai pegar O Lê Lê O Lá Lá O David vem aí E o bicho vai pegar O quê? O Lê Lê O quê? O Lá Lá O David vem aí E o bicho vai pegar Vamos David Vamos David Vamos David Vamos David E aí, moleque Vamos Vamos, moleque Cadê a docinha? Ela tá triste, velho Tá triste Meu sobrinho, você recupera e vai Pra próxima casinha, que é o Porto, né? Que tá aí, vai botar Portinho Esse episódio já ia estar no Leão Acontece Rafa Silva Agora é a minha vez Não foi Foi, tinha ido Tu apertou, foi um Foi, tem certeza Absoluta 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 Pode ser bom, pode ser bom Tu sabe se foi bom? Não sei Tá ruim Tu sabe se foi bom? Eu tô falando Cego Lendário Lendário Bete Marfouti é bom demais Sinistro Vamos Olha quem tá ali Adriano Imperator 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 Diego Alves Diego Alves Diego Alves Diego Alves Tá dando gosto de jogar Não dá uma cavada Não dá uma cavada Cavada do que, mano? Ah é, você já não tem como, né? Eu sou o rei da cavada Cara Caraca, olha só Você pode ser o rei da cavada Eu sou o rei do pinola Eu sou o rei do pintura Olha o milho Eu nunca vi esse milho O bom do Diego Alves É que eu posso pular um pouco depois Pra ver onde o cara bateu Tem que ser muito rápido Então Mas dá pra fazer Coisa que eu não conseguia fazer antigamente Cuidado É teu instinto de goleiro Ou Existe essa Estinto de goleiro Existe cagada Eu tô passando Sem instinto de goleiro Existe cagada É diferente Nessa sequência Porque eu aprendi A prestar atenção Caraca, o maluco vai pegar Quatro Agora tem goleiro, mano Agora dá pra esperar um pouquinho Primeira vez Ó, um milésio Dá pra esperar Primeira vez Primeira vez, eu acho Que eu vou ganhar três seguidas Não, eu tô falando quatro Quatro de quatro Ah, eu tô falando três, quatro Ah, primeira vez Passei Agora eu vou pegar quem? Passei do Porto Lógico, vocês já sabem as regras, né? Então não preciso pegar o Porto Porque eu peguei o time de Leandara Que é muito mais forte Mas eu sou recompensado Com o jogador Leandara, né? Cara, eu ia pegar o Maradona E vou pegar Noventa e sete é muita coisa Agora vem do Gustavo Gustavo, você tá em qual casinha? Pera, não aperta agora não É Você tá na casinha Uma rodada sem jogar, né? Um, dois, três Não posso tirar três Nem quatro, mano Nem três, nem quatro Vai, vai Mostra pra gente Mostra pra gente Mostra pra gente Mostra pra gente Vai tirar um Três, quatro Três Uh Ah, pelo menos é dois jogadas sem jogar Tá suado? Joga hoje Tá suado? Dá pra sonhar Dois jogadas sem jogar Pelo menos não é voltar duas casas Tá suado? Vamos sonhar Vamos sonhar? Vamos sonhar? Agora tu vai ver Posso girar logo o meu? Calma, calma Vai tirar um Calma, calma Calma, respira Se tu tirar um Tá de boa Início, mano Início, ó Bate aqui, bate aqui Vai dar certo, pô Dá certo Sua vez, David Vai Você tá na duas casas ali, ó Três Eu chuto Um Início, vai Olha de novo A gente vai trocar de dado No próximo episódio, vai Vou girar, hein, rapaziada Vai, segunda vez, vai Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Setona pra cima Pro nosso queridíssimo David Berbat É isso Então vamos lá, rapaziada Concentração Vai Mano Preciso devagar, bota tudo em você Só na cavadinha Só na cavadola Só na cavadola É, porque a gente não se chama Gustavo Meio de novo Mano, eu vou começar a bater só no meio Bate no meio tá dando certo Tá, beleza, bate só no meio Agora tu tem que bater ali, mano Vai bater no meio na esquerda Sério, mano Não, na esquerda Tu falou que não é o meio, cara Ele bateu duas na direita Ele bateu três na direita Três Esquerda Bateu duas na direita E uma na esquerda agora, cara Deu mole Agora é pra ter que ir na esquerda Na esquerda o quê? Cara, ele tinha batido duas na direita Não, mas eu não tinha batido Três na esquerda Ele bateu na esquerda Ele vai bater na direita agora Seu nome foi Gustavo Berbets Vai, direita Ele só tá batendo ali Ele só tá batendo ali Não, ele bateu duas na direita E duas na esquerda agora Não, não bate na esquerda Não, não foi Duas na direita Ah, então tudo bem Eu não vou falar nada, mano Mas eu acho que ele vai bater na direita Ou no meio Ele tem que bater aqui agora Ou no meio Ou no meio Boa, é isso aí Agora, por favor Não fica no meio Não tu vai bater no meio Não bateu não, mano A última eu não bato não Vai, vai, tu tem que saber Vai, vai, segue o seu instinto Segue o seu instinto O rei da cavadinha Confira É o rei da cavada Pega Rei da cavada, irmão Não tem como Maluco, cara Bate, moleque Pô Agora sou eu, né Onde que eu tô mesmo Eu até esqueci, cara Você avançou, ó Do Porto pro Milan, né Sim, você tava no Leandar E sarra no Gloo Nossa Tô procurando um dado Ah, pra mim esse dado tá ótimo Pra você É, né Eu acho que a gente devia manter, mano Pra quem não tira um Nossa Senhora Nossa Senhora Só bater no meio Tá tudo certo, né Impressionante Diego Alves Esse cara é bom, maluco Só tem ele muito fraco Você vai voar? Vai acertar na tua lataria Vanister vai Vanister vai Fica avançar, mano No meio na direita No meio na direita No meio na direita Pô É isso Cara, a diferença de ter um goleiro bom É outra parada, mano É outra parada Cala a boca Cala essa boca de bala Cala Cala essa boca de bala Cala aí, ó Olha ele Tá me zicando, cara Cala a boca, cara Cala a boca Ah Dois na direita Próxima na esquerda ou no meio? Não vai bater lá, não No meio No meio vai ser a última O gentil tá falando ali Olha aí Deve ficar no meio Agora no meio Vou chumar, irmão Isso não é defendendo Não, sem cavadola Sabe que a cavadola tem Sabe que a cavadola tem A três na direita, mano Será que eu acerto? Será que eu acerto? Eu tô me matando Não me mata por isso Ah Eu acho que na ponta da cabeça Jogou, mano Ai, papai Não acredito que isso vai acontecer Vai não Será que vai bater quatro na direita, mano? Eu acho que agora Ou no meio da esquerda Ah Fala a boca, cara Tá moleque chato, irmão Eu tô comemorando pra tu, mano Para aí, confia Fica quieto Cala aí Fala a boca, cara Moleque chato, cara Moleque chato, irmão Chute no teu saco Moleque chato Irritante, cara Irritante Isso é irritante, moleque Isso é irritante, mano Ah Vamos, moleque Vou pegar Essa boca de vala aí, ó Tá do seu lado Enfim Passei, hein Passei do Milan Agora eu vou pro Lyon Você tá no Milan, né? No Milan O próximo episódio Você joga contra o Milan Gustavo parou na Juventus Ó É pra ter jogado São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casas É só um milagre, mano É só um milagre Já tá na Juventus É só um milagre, mano Não perder Não vou ter que ganhar todas Minha 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 opinião Minha opinião O Gustavo ganhando a Juventus e o Manchester City Não sonha mais Porque aí só vai sobrar Só esses pontos de mim aqui É, mas esse partido foi difícil pra caramba, irmão Ah, mas vai ter que Ah, Paris é difícil Mas o episódio é crucial Crucial pra gente Vou pegar o Saranoglu Esse partido é um tipo pra caramba, irmão Eu não sei falar o nome desse cara Saranoglu 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 Mas é isso aí, rapaziada Próximo episódio amanhã Ou depois de amanhã Fique ligado no canal da Deco Na série Penalty Uau Cara Até a próxima